Você partiu Eu chorei Lágrimas Sem ruído Eu nunca imaginei Que sem você Seria um vazio Eu nunca imaginei Que sem você Seria um vazio Os delírios Você Tão indeciso Estou livre Tonto Você Tão indeciso A voz Estava perto Do seu coração Eu desprezei Não sou capaz Você Sem você Sem você Seria um vazio Eu desprezei 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 Obrigado.